Música Pois é meus amigos, cá estamos nós mais um videozinho Ah pois é, e hoje o que é que eu vos quero falar? Quero vos dar a conhecer um canal que é o meu canal favorito de motovlog Ok, eu não sei se aquele pode ser considerado motovlog É pá, aquele é um canal de aventura no fundo, não é? Chama-se Million Dollar Bogan, ok, é esse o nome Ou seja, e quem é então o tal Million Dollar Bogan? Eu penso que ele é dos Estados Unidos, ok Ele é um gajo americano, tem um amigo que é o Perry Ok, e ambos, pá, ambos dá para perceber, por isso que ele chama-se Million Dollar Bogan Dá para perceber que, pá, são pessoas que têm dinheiro Ok, ambos têm empresas, acho que ligadas à imobiliária Bem, são pessoas de bem, têm boas condições financeiras Não me parece que tenha sido sempre assim, não é? Ele já, de repente, já contou um bocado da sua história de vida Em que era muito pobre e depois na adolescência meteu-se em drogas e álcool e mais não sei o quê Mas pronto, mas ele acha que já está há 20 anos, ele diz que já está há 20 anos Sóbrio que não toca em álcool, não toca em drogas, não é? E o gajo, pronto, sofre de depressão também Ok, e uma das coisas que o ajuda a combater essa mesma depressão É fazer longas viagens de moto Bem, e como ele tem condições financeiras para tal, não é? Porque, pá, uma pessoa que tem dinheiro, não é? Pode fazê-lo e faz, ok? Mas aí eles fazem viagens de moto Ou seja, há algumas em que ele faz sozinho Os últimos dois, vá lá Que ele faz, tipo, por séries, não é? A última Foi, tipo, a atravessar a Índia, algo assim do género Agora estão a atravessar a Austrália Ok? E, agora Eles não fazem Ok, a cena deles, eles não vão pelar, não é? Tipo, a autoestrada, sempre, não é? Eles metem-se por caminhos o mais manhosos possível, não é? Eles andam sempre carregados com tendas Com alguma comida, não sei o quê Ou seja, apesar de serem gajos com bastante dinheiro Pá, eles param em qualquer lado Acampam, dormem no meio da nada Sozinhos, no dentro de um saco de cama No colo de Judas, não é? Têm problemas com as motos Eles não são mecânicos, não é? E não parece que saibam resolver, não é? A sorte é que agora, lá está, como estes dois episódios Estão dois, não é? Quando é que está alguma coisa Ou um tenta rebocar o outro Coisa assim do género Pá, é incrível E depois A qualidade de edição é brutal Ou seja, aquilo parece mesmo Uma... Pá, aquilo parece uma série televisiva Percebem, mas não é, não é? Ele tem trinta e tal mil seguidores Na minha opinião, ele devia ter muito, muito mais Pá, eu acho o gajo mesmo muito bom Mas, vamos dizer, é... Eu acho que é dos poucos motovloggers, não é? Lá está, se podemos mostrar aquele motovlog Que eu sigo mesmo Ou seja, vejo todos os episódios, não é? Ou todos os vídeos que ele lança Eu gosto mesmo dos vídeos do gajo Porque o gajo tem muita qualidade Não é? Mas não pensem que lá por ser uma pessoa Lá está de bem que ele está ali A falar direitinho Sem dizer as neiras Não, tipo, eles estão completamente Não é? A passar dificuldades No meio do nada A passarem-se Não é? Chateiam-se um com o outro Tem aqueles episódios Em que estão mesmo enervados uns com os outros Em que se chateiam Em que, não é? Às vezes parecem quase para andar à batatada Depois, não é? Depois acalmam-se e tudo bem E, não é? Ou seja, é o stress de uma viagem longa Não é? Longa com dificuldades E depois E para com matar isto tudo Não é? Quando estão a falar Em meterem-se a atravessar Tipo, em vez, desertos E coisas assim do género Em zonas meio más Com estradas todas Todas estouradas Não é? O gajo pensa assim Ah! Eles vão em motostrela Tipo, uma Africa Twin Tipo, uma GS Tipo, algo do género Não! Eles vão em Arles Ou seja Tudo o que eles fazem É sempre em Arles Não é? Que Arles Bem óbvio Pá, não tenho nada contra as Arles Achas as Arles lindíssimas Ah, mas não são mortas São mortas Que dão perfeitamente Para viagens longa distância Agora, não é mortas Para andar a fazer Trilhos de terras E com calhaus E lama E o que queiraças Com os pneus normais Stock Quer dizer, nem sequer Eles metem ali Os pneus tipo de mais Tipo, com mais taco Ou algo Para dar alguma tração Mas não Aquilo é As motas como elas são É como eles as levam Não é? Percebem? É pá, os gajos São um bocado malucos Sinceramente Mas O resultado definável Final É incrível Pai, o gajo Gosto mesmo muito Dos vídeos do gajo E pronto Este vídeo é apenas Para recomendar Ok Tem o link na descrição Pá, vejam Acho que vão gostar Ok É mesmo Pai, vejam aquilo Como se fosse uma série televisiva Eu gosto mesmo De os episódios que ele lança Ok São brutalíssimos Ok Orem Mais ou menos Espero que tenham curtido Vejam aí o canal Do homem O homem como é o homem Não precisa da minha recomendação Para nada Ele tem muitos mais seguidores Do que eu Mas Sinceramente Ele tem mesmo Muita qualidade E acho que merece Que vocês vejam os vídeos Porque acho que vão gostar Para quem gostar De viagens de moto Não é? Ah, uma coisa Eles fazem-me sentir Um menino Ok Porque Eu quando dou uma viagem De moto De 200 ou 300 km Já penso Ai, que é a grande viagem Que é a grande volta Já, não é? Grande cena Esqueçam Eles por dia Fazem tipo 700 km por dia Para aí Em média Percebem? Eles não param Porque eles atravessam Distâncias gigantescas Durante, pá Tipo 5, 10 dias Seguidos Percebem? É sempre para andar Todos fazem milhares de quilómetros Sobre chuva intensa Sobre lá está Em lama Em terra E toda a porcaria Não é? Perdem-se Porque o gajo também gosta muito De fazer umas filmagens de drone Não é? Para em sítios Sim Sítios brutais Não é? Pois usa o drone E dá assim Grandes panoramas Pá Vale-me muito a pena Muita qualidade Portanto Mais uma vez Beijão E é isso Meus amigos Olhos Perdem o curtido Não esqueçam De deixar o like Façam subscribe Fiquem bem Até a próxima E fui